Nestas condições, a aprovação e votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o governo a apresentar sua missão. As pessoas estão disponíveis para negociar o tempo e o modo. Agora não vão é prescindir dos novos anos dos 4 meses e 2 dias. As pessoas cumpriram esse tempo. As pessoas trabalharam o melhor possível e em condições, muitas vezes, extremamente difíceis. As pessoas não aceitaram que governo algum, seja este ou outro qualquer, pague na sua vida profissional e, portanto, na sua carreira, o tempo de serviço que prestaram. Ação, médico e bom prazo, de encargos gerados por esta medida, a pessoa se impugna e joga, com evitáveis corpos no investimento e no seu estudo, Ação, médico e bom prazo, de encargos gerados por esta medida, a pessoa se impugna e joga, com evitáveis corpos no seu estudo,